Oh, meu Deus do céu, isso é paixão pra mais de quilômetros! Oi, morena, morena, eu te amo e como te amo Oi, linda morena, morena de Campo Grande, eu te amo Daqui eu fui embora, mas voltei, voltei porque não consigo viver sem ela Esta paixão que toma conta do meu bem Não tendo outro jeito, me obrigou a voltar pra ela Já fiz de tudo pra esquecê-la e não consigo Você precisa voltar comigo e dar um jeito na minha vida O amor é lindo, recebe sempre fidelidade Você julga, mas tem saudade deste seu homem apaixonado É que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar Adeus, paulistia do meu coração, lá pro meu ser, então eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passará, fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estragão, saio a balançar Eu vou escutando o lugar do pedrão, saio a cantando, no jeito que vá Por nossa senhora, meu ser tão querido, vivo arrependido por ter deixado esta nova vida Aqui na cidade, aqui na cidade, de tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas esta morena, não sabe esse tema que eu fiz, viado Tô aqui cantando, e tô te escutando, alguém está chorando com o rádio ligado Oh, Mato Grosso do Sul Viajando pra Mato Grosso, aparecida toda boa Conheci uma moreira, que me deixou amarrar Deixei a linda, pequena, por Deus, confesso, descontrolado Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer Sessenta dias, apaixonado Dois meses de um dia, um dela eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida, a imagem dela, de um anjo amado Dois meses passaram louco, é no copo que eu amo Sessenta dias, apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto bem, despedaçado O tranto rola depressa, no meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei, aparecida toda boa Deixei a minha querida, deixei minha própria vida Sessenta dias, apaixonado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida Sessenta dias, apaixonado Aplausos Aplausos